Olá, fazendeiros e fazendeiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Fazendinha. Dom Matheus aqui tem lida diversão, aventura e adrenalina. E olha só, pessoal, já cedo aqui na Fazenda tem lida. Olha o seu Vicente está convidando ali o seu Jorge e o seu Florencio a participar da brincadeira da mesa da amargura lá no rodeio, pessoal. E eles estão convidando vocês também. Então, todo mundo, fiquem no vídeo, vamos acompanhar esta brincadeira até o final aqui na Fazendinha Dom Matheus. Vamos lá, seu Florencio, deixa existir marrão e vamos logo. E o Tilico e a Chiquinha já estão preparados, pessoal. E olha só, encontraram alguém no caminho, mas quem será? Tilico, tu que vai sentado aí atrás da caminhonete, sabe quem é que é esse aí? Olha só, pessoal, parece que é o seu, Florencio. Não, é seu Bento, pessoal, é seu Bento que vai ali, seu Bento vai atrasado, vai a cavalo. Marbaridade, seu Bento, não sobrou lugar na caminhonete para o senhor. Como é que é? Ah, o seu Bento ficou muito renegado, pessoal. Não sobrou lugar na caminhonete. Ele vai a cavalo mesmo. Então tá, seu Bento. Toca esse cavalo aí e vamos lá. Ah, seu Bento ainda pegou o cavalo do seu Galdêncio. E esse cavalo do seu Galdêncio é muito lerdo, pessoal. Enquanto eles vão indo, nós vamos aproveitando, convidando você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Eu não acredito, pessoal. Se inscreve agora mesmo e não perde nenhuma novidade. Ah, não esquece de ativar o sininho de notificações que é para o YouTube avisar vocês quando chega conteúdo novo. E olha só, já chegaram aqui no rodeio, pessoal. Na Arena do Rodeio. Isso mesmo, seu Vicente. Já pede para essa gurizada descer da caminhonete. Olha só, o Tilico tá ali sentado. Vamos lá, Tilico. E a Chiquinha saiu correndo, pessoal. Vai indo em direção à Arena do Rodeio. Vamos lá, Tilico. Dá ali, guri. Vamos lá, Tilico. Ah, que barbaridade. Esse guri gostou de passear na caminhonete. Olha só. E o cachorro também tá louco para passear na caminhonete. O cachorro já veio no caminhão, pessoal. Vamos lá. Isso mesmo. O Tilico agora combinando com a Chiquinha ali. Como é que é? Olha só, pessoal. Eles estão com medo de participar. Mas não fiquem com medo, não. Olha aí. Vamos lá, gente. Agora o seu Vicente enxergou que lá vem seu Bento. Seu Bento. Seu Bento tá enxergando meio atrasado no cavalo do seu Galdense. É, seu Bento. O senhor inventou de vir no cavalo do seu Galdense. O cavalo é lerdo. Já lhe falei, seu Bento. E agora ele chegou aí. E o seu Vicente ali já dizendo para ele que ele vai ter que dar um jeito lá em ajudar a descarregar o touro, pessoal. Esse touro vai entrar lá para dentro da arena. E vocês vão ver o que vai acontecer. Olha a tourada aí. Eita, a tourada boa aqui na fazenda, meus amigos. E olha só. Parece que o Brutão, o Brutão, o touro Brutão já está habilitado. Ah, colocaram a roda. O caminhão tinha perdido a roda no outro dia, pessoal. E olha só. Aqui é a arena de rodeio onde tudo vai acontecer. E vocês não podem perder. Acompanhe até o final. Quem não assistiu o vídeo anterior, meus amigos, assistam lá o episódio 108. Vocês vão ver o que vai acontecer. E hoje é a sequência. A segunda fase. Olha aí, ó. Seu Vicente já está ali dando a ordem para o seu Bento tocar esse touro. Toca aí, seu Bento, touro e tira de dentro o caminhão, meu amigo. Era, era, touro Brutão. O touro Brutão vai baixar lá dentro da arena, pessoal. E a turma que está sentada na volta da mesa não pode fugir. Quem fugir perde a brincadeira. Olha só. Vocês vão ver como é animada essa brincadeira, meus amigos. Vamos lá, touro. Era, touro, velho. Touro, touro, touro. É o touro Brutão, meus amigos, que está descendo aqui dentro no brete. Está entrando no brete. E o seu Vicente é quem vai abrir depois a porteira ali, liberar o danado lá para dentro da arena. Era, era, touro. Pessoal, fiquem ligados que daqui a pouco tem um abraço especial aqui para os nossos amiguinhos que participam do nosso canal. Era, touro. O seu Bento já está ali conferindo se está tudo ok. E olha só, pessoal. Olha aí, a turma sentada na beira da mesa. A mesa da amargura. Está ali o seu Galdêncio. Está ali o seu Vicente vai abrir a porteira aí. Está lá o seu Florencio, está a Chiquinha, o Tilico, está o Guri. E hoje a participação do seu Jorge. E olha, meus amigos, vai dar largada. O seu Vicente abriu a porteira. Olha só. E aí, toca o touro lá, seu Bento. Era, 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 era touro. Toro, era touro. E agora o Brutão vai sair, pessoal. E hoje é com ele. Olha só, o Brutão vai enxergando ali, saindo do brete. Cuidado, seu Vicente. Cuidado aí. Olha só. Cuidado, pessoal. Seu Vicente ficou... Ei, validade. Seu Vicente já levou uma chifrada do Brutão ali. E que o seu Vicente ficou parado, meus amigos. E agora quem vai ser o próximo? Levanta daí. Levanta, seu Vicente. Seu Vicente facilitou. E hoje foi com ele, pessoal. Até seu Vicente já levou uma chifrada do touro. E agora, seu Galdense, cuidado que está atrás do senhor. Seu Vicente fica cuidando de lá de longe. E quem é que vai aguentar ficar sentado aí na mesa? Olha só. Cuidado que vai o touro, pessoal. Olha, o touro vai passando no costado. E quem será que ele vai chifrar primeiro? Quem vocês acham? Façam as suas apostas, meus amigos. Olha aí. Olha só. Primeiro obstáculo ali já foi para o chão. E o touro Brutão está na volta, meus amigos. E não pode levantar da mesa. Ih, validade. Olha só. O seu Jorge, o nosso convidado especial de hoje, foi o primeiro, pessoal. Levanta daí, seu Jorge. Coitado do seu Jorge. Já ficou tonto. Olha só. Para que lado que ele vai? Para o outro lado, seu Jorge. Não, para cá não. Para o lado do touro, não. Isso mesmo. Olha aí, pessoal. O seu Jorge saiu dando uns pulos e já foi parar lá do outro lado da cerca. O senhor perdeu. Já está fora da brincadeira. É, seu Jorge. Não deu para o senhor. Mas tem mais gente participando. Vamos acompanhando, meus amigos. Até o final desse vídeo. Não sai daí. Olha só. Assim como o Tilico também diz que não vai sair. Chiquinha, tu vai embora, Chiquinha. Ah, meus amigos. Olha só. A Chiquinha desistiu, pessoal. A Chiquinha tem muito medo do touro. Ela participou da brincadeira. Muito obrigado por ter participado, Chiquinha. Mas não deu. Dessa vez não deu. Agora o touro vai fazendo a volta. Era, era, touro. Opa, touro. Vamos lá, brutão. Essa é a mesa da amargura, pessoal. Só na fazendinha do Matheus é que vocês veem essa brincadeira maluca. Era, era, touro. Ah, meus amigos. Olha só. De novo. Era, touro. Que barbaridade, pessoal. Novamente, o guri levou a piora. Olha só. Levanta daí, rapaz. Mas que barbaridade. Não para o outro lado. Olha só. Saiu um tanto também, pessoal. Já passou lá para o outro lado da cerca. Vocês estão eliminados da brincadeira. Era, touro. Era, touro. E hoje o touro, brutão, pessoal. Olha, cuidado, seu Galdêncio. Seu Galdêncio está firme ali, pessoal. Olha ali. Olha, cuidado, seu Bento. Cuidado. Tílico não facilita. Olha só. O Tílico não tem medo, não, pessoal. Ih, rapaz. Olha só. Ih, olha aí. O touro virou a mesa. Olha só. Está chifrando a mesa lá. Ih, peixou ali, ó. No seu Florêncio. Barbaridade, seu Florêncio. Cuidado, seu Florêncio. Olha só. O touro está chifrando a mesa, pessoal. A cadeira. A cadeira da agora. Levanta, seu Florêncio. Olha só. Não, seu Florêncio. Para o outro lado. Isso. Não, não, não. Isso mesmo. Agora sim. Foge daí, seu Florêncio. Barbaridade, pessoal. O seu Florêncio hoje não cedeu bem, seu Florêncio. Mas o que aconteceu e não derrubou o chimarrão dele, pessoal? Olha só. Que coisa séria. Olha o touro continua lá chifrando a cadeira, pessoal. Ficou furioso essa fera. Olha só. E olha só, pessoal. Com o chifre enfiado lá, o chifre na cadeira. E o seu Gaudencio ficou firme ali, pessoal. Olha só. E o Tilico também. Será que eles vão ser os meus setores? E olha, o touro, você vai lá para o outro lado. E rapaz, o Tilico desistiu. Ficou com medo do touro. E o touro enfiou a cadeira lá no chifre, pessoal. Olha só. Mas que barbaridade. Essa turma toda desistiu. E o touro ficou com a cadeira no chifre, meus amigos. Mas olha ali. Que barbaridade. E agora, como vocês podem ver, tem um ganhador dessa brincadeira de hoje. Muito bem, pessoal. Aplausos para o seu Gaudencio. É isso aí, pessoal. O seu Gaudencio foi o grande vencedor da mesa da amargura da segunda fase, pessoal. Isso mesmo. A segunda fase. Olha só o estrago que o touro fez, pessoal. Olha a chaleira que o chimarrão... Que o seu Florentio estava tomando chimarrão. Ficou aí, ó. Virou toda a água da chaleira. Mas que barbaridade. Terminou o chimarrão do seu Florentio. E o seu Gaudencio foi o grande vencedor de hoje. O nosso abraço de hoje vai para o Emerson Santos, para a Felícia Josi, para o Eduardo e em especial a todos os nossos inscritos aqui do canal. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele super like. Obrigado a todos, meus amigos. Um forte abraço a todos. Tchau. Tchau.